O Espírito Santo é um pássaro branco? Quando eu clamo vim de Espírito Santo, ele vem de onde? Ele vem do norte, do sul, de dentro e de fora? Como crescer na intimidade com o Espírito Santo? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Vivendo a Doutrina. Hoje nós vamos falar sobre o livro Espírito Santo, escrito pela nossa irmã Daniela. Esta obra que está aqui nas minhas mãos, tá certo? É uma grande alegria estarmos juntos para mais um episódio do nosso itinerário formativo. Espero que até aqui você esteja gostando, esteja acompanhando, esteja envolvido. A essa altura eu imagino que você já esteja no nosso grupo do WhatsApp, onde nós compartilhamos tantas informações. Lá também tem as interações, as lives com os autores, os avisos, enquetes, atividades. Então, se você ainda não está lá, por favor, acesse aqui o link na nossa biografia, o quanto antes, na descrição deste vídeo. E não perca tempo. Este curso Vivendo a Doutrina é para você. Para você que deseja conhecer mais a fé católica, e assim amá-la, professá-la, anunciá-la. Tendo em vista que nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Como eu sempre digo nas aulas, não com o intuito de esgotar a riqueza do livro, em primeiro lugar, mas, sobretudo, a riqueza de quem é a pessoa do Espírito Santo. Aqui nós vamos dar breves pinceladas, pequenas chaves de leitura, para que você consiga, aí na sua casa, ler melhor o livro, mas também crescer na intimidade com este que é nosso amigo. Vamos lá. Em primeiro lugar, vale a pena dizer que o catolicismo, ele vivencia um monoteísmo trinitário. O que é isso? É um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo. É um só Deus em três pessoas distintas, mas três pessoas que participam, que possuem a mesma natureza. O Pai cria, o Filho salva e o Espírito Santo santifica. Cada um com uma missão. Nós já falamos do Filho na aula sobre Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Quando nós suplicamos o Espírito Santo, na verdade, nós estamos pedindo para adentrarmos na intimidade com Deus. O Espírito Santo, ele habita a nossa alma pelo batismo. E ele gera em nós um processo de santificação, no qual nós devemos colaborar. Então, quando nós suplicamos, vinde Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós estamos, na verdade, pedindo a Deus que nos permita adentrar na sua intimidade. Conhecê-lo mais ainda, adentrar nos seus mistérios, prescutar a sua voz. Ele que habita a nossa alma. No credo nisseno constantinopolitano, nós dizemos, Este Espírito Santo que falou pelos profetas, também deseja falar através de nós. Este Espírito que falou pelos profetas, também deseja nos santificar. Também deseja nos gerar para uma missão. O Espírito Santo é este impulso que brota no nosso coração e nos leva a Deus e aos outros. É o impulso, é o amor da trindade que nos leva a amar o Pai e o Filho. O Pai ama, o Filho é amado. E o Espírito Santo é este mistério, este amor que envolve o Pai e o Filho. Bom, meus irmãos, a tradição da Igreja, o magistério, nos ensinam que o Espírito Santo é o doador dos dons. E nós temos tanto os dons infusos como os dons efusos, está certo? Dons de santificação e dons oriundos, voltados para a missão. Antes de vermos os dons, no entanto, vale a pena nós mergulharmos rapidamente no que o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 685, nos fala a respeito da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Escute com atenção. Crer no Espírito Santo é, pois, professar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho, ou seja, da mesma substância. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Por isso, tratou-se do mistério divino do Espírito Santo na teologia trinitária. Aqui, portanto, só se tratará do Espírito Santo na economia divina. O Espírito Santo está em ação com o Pai e o Filho do início até a consumação do projeto de nossa salvação. Então, desde o início da criação até o projeto final da nossa consumação, ali estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Professor, como assim o Filho está desde o início da criação? Não era só o Pai que estava criando e o Filho veio depois, quando Ele nasceu e morreu? Assista a nossa aula sobre Jesus Cristo. Lá nós conversamos sobre esse mistério do Logos, que precede o mistério da encarnação, de Deus que é, de Deus Filho que é, antes mesmo de se fazer homem, antes mesmo de se fazer carne, Ele é, desde o princípio, pelos séculos dos séculos. Assista, assista a aula sobre Jesus Cristo depois dessa. Continua o Catecismo. É, porém, nos últimos tempos, iniciados pela encarnação redentora do Filho, que Ele é revelado e dado, reconhecido e acolhido como Pessoa. O Espírito Santo é uma Pessoa com a qual nós podemos nos relacionar, conversar, entrar em intimidade. Então, este projeto divino, realizado em Cristo, primogênito, e cabeça da nova criação, poderá realizar-se na humanidade, pela efusão do Espírito. A Igreja, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Meus irmãos, nós precisamos pedir todos os dias da nossa vida que Deus realize no nosso coração uma nova efusão do Espírito Santo, que coloca o nosso dinamismo espiritual, a nossa vida espiritual em vigor, em movimento, que faz da nossa vida a verdadeira vida, com V maiúsculo. Ele que é doador de toda a graça, doador de toda a verdadeira vida, que nos enche de sentido e alegria. Nós veremos logo mais os frutos do Espírito. São frutos maravilhosos para a nossa boa vivência pessoal, comunitária, familiar, profissional. O quanto nós precisamos suplicar a presença deste Consolador, deste Paráclito no nosso cotidiano. Vamos aos dons. Dons infusos ou dons de santificação. Aqui eu não vou me deter à explicação esmiuçada de cada um deles, porque isso nós faremos na nossa live com a autora, tá certo? Então, não perca nesta quarta-feira a live com a autora Daniela. E para isso, entre no grupo do WhatsApp para receber o link em primeira mão. Vamos aos dons. Dom do temor do Senhor. Dom da piedade. Dom da fortaleza ou espírito de fortaleza. Dom da prudência ou espírito de conselho. Dom de ciência ou espírito de ciência. Dom do entendimento ou espírito de inteligência. E dom da sabedoria ou espírito de sabedoria. O Espírito Santo, portanto, é o doador dos sete dons. No entanto, além desses dons infusos de santificação, nós também recebemos os carismas. Os carismas são dons que nos são dados para o bem comum. Os carismas nos são dados para que nós os coloquemos a serviço do povo, a serviço dos nossos irmãos. Para que nós cumpramos a nossa missão de anunciar a paz, onde a igreja e a humanidade precisarem de nós. Bom, meus irmãos, esses carismas nós bem sabemos que na renovação carismática eles são amplamente utilizados. No entanto, desde o início da igreja primitiva nós já vemos a efusão do Espírito e o uso desses carismas por parte dos apóstolos. A serviço do povo de Deus, a serviço da evangelização dos homens. Bom, alguns estudos novos acerca da renovação carismática dizem que é uma graça nova. O Espírito Santo é uma graça nova. E esses carismas são esses dons efusos, esses dons de serviço. O dom de ciência, o dom de sabedoria, o dom de línguas, o dom de interpretação das línguas, o dom de profecia, o dom carismático da fé, uma fé carismática. O dom de milagres, o dom de curas e o dom do discernimento dos Espíritos. Todos esses dons, infusos e efusos, nós veremos na nossa aula com a altura, de maneira mais aprofundada. Para finalizarmos, vejamos o que São Paulo escreve na Carta aos Gálatas, quando fala dos frutos do Espírito Santo. Meu irmão, eu entendi a importância do Espírito Santo, legal, mas assim, quais são os frutos dele na minha vida? Por que suplicar o Espírito? Vejamos o que diz São Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Esses frutos do Espírito Santo, é evidente que eles não apenas tornam as nossas vidas mais felizes e plenas de sentido, mas nos santificam, nos convertem. E uma vez que a felicidade está na santidade, nós necessitamos desse paráclito, deste doce hóspede da alma, que venha em nosso socorro e nos ajude a melhor cumprirmos a nossa missão. A nossa evangelização, portanto, ela precisa ser no poder do Espírito. Nós precisamos estar impregnados dessa paz, numa sobre embriaguez, a fim de anunciar com coragem aquele que ressuscitou. O Espírito Santo, Ele não apenas nos santifica, mas Ele nos envia em missão. Ele nos coloca num profundo ciclo dinâmico de evangelização e de anúncio do Reino de Deus. Finalizo esta aula lendo e rezando com você a sequência de Pentecortes. Eu espero que este curso esteja lhe sendo fecundo. Espero que essas aulas estejam lhe ajudando no itinerário de estudos, de leitura dos livros da série Filipe. Conte conosco. Deus abençoe. Xalô. Rezemos juntos. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acorde, nada o homem pode, nenhum bem a nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos sete dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte. Alegria eterna. Amém. Deus abençoe. Até a próxima aula. Música Legenda Adriana Zanotto